Mas aquela distância não era a melhor opção E vai oferecer facilmente agora D4 tentou arremesso, nada encontrado Ótimo punish por parte do Gustavo Page Começa bem nessa grande final Começa bem mesmo Gustavo Page já pegou o life lead Uma match sinceramente rolou Tentando dar aquela resetada sagaz Na verdade eles não estão querendo repetir E a luta já começou na tela de seleção Brilhante observação aí do Mestre Buiu Começou nos piques Tendeu um antupor por agora ativo Pela direita do sangue frio Já foi anulado pela voadora do Gustavo Page Que vem convertendo muito agora com a primaveria Conseguiu ali 553, 25% Vendo pra cima agora tem um canto ótimo Cancel, fuga de arremesso Já faz o fogo ali no neutro Porque é avanço do sangue frio Bom round agora do Gustavo Page Muito bom round agora do Gustavo Page Bem convincente Mostrando que a Sentra não é de bolsa A Sentra joga de verdade Bomber É isso aí, 3 de vantajosos por enquanto Pro sangue frio Depois de 2 de 1 Tentro Stagger nada encontrado De 1 pedra Vem insistindo ali No jogo Meio gimmick né Meio grotesco Vem dando certo De 4 pedra Vem espaçamento Muito polivolt Muito bem jogado F2-3 Não teve hidrotransporte Não quer mudar o lado Vai na pressão agora Gustavo Page agora Não conseguiu confirmar o Stagger Ficou com medo do Gustavo Page confirmar Vem na pressão agora Agora D1 Agora sim consegue o D1 Troco Não tinha defesa no primeiro poke Mantua Púrpura ativado Ruído o transporte agora De resposta Parte Do sangue frio Consegue ali anular a pedra Não tem Mantua Púrpura novamente Fica complicado Tá mais 5 Mas não quer saber Boa decisão de botões agora Vendo pra tentando buscar Pro seu próximo hit Tem a pedra Deixa tudo igual Agora o Salpage Cada um Sim rapaz Agora é no detalhe Vamos ver Fatal Blow veio Fatal Blow veio Ficou na história Mas o verdadeiro chegou E o Fatal Blow Do Gustavo Page Vai garantir aí O preguinho pra ele Isso aí conseguiu o primeiro prego Lembrando que ele tá pela lousa Eles então o primeiro prego Reset Muito bem jogado O sangue frio tem então Uma jogada de Fatal Blow Da Jade Não deu certo E de resposta Teu a punição de F2 Com o Fatal Blow Por parte do Gustavo Page Matando sangue Com o seu personagem Cara Eu me senti Entendido Como é que é? Bom, cortou Pode repetir o que você falou? Matou o sangue frio Com o personagem dele Com certeza Bom, ele tá matado então 1x0 aí Pro Gustavo Page Jogando demais E jogando com o boneco Do outro Ladrão Pilantra E mostrando Que só joga com o Shaolin Né, Bomber? Só o Shaolin A Setrio normalmente Ela treinou ali Com o Liu Kang A Setrio na verdade Ela trabalha na casa Shaolin, né? Na verdade Ela é a professora Da Vila Shaolin Não é isso? É, exatamente Ela é o professor ali Do ensino médio Na Vila Shaolin Aplicando aí Mostrando que o Gustavo Page Joga E repete o pique Vamos explicar pro pessoal Que tá acompanhando aí Que o Gustavo Page A gente tem um grupo De WhatsApp Ele falou que ele só joga com o Shaolin Que é Kung Lao e Liu Kang Só que a gente sabe Que ele joga com quem é bom Aí a gente brinca Que todos os personagens Que ele joga É Shaolin No caso a Setrio aí Ela é a professora Da Vila Shaolin Ensina geografia Pro pessoal E é isso Quem não toma 6 Toma bomba Quem não passa com 6 Toma bomba Deixa observação aí E agora tem O VoliVolte Finalizando muito bem Agora pro Sangue Filipe Life Lead Com o Geyser Amplificado Vai finalizando muito bem Agora o combo Para o Salvejo Que vem remando muito Olha só cara Manteve o pique Olha só Ele fazia uma streak Maravilhosa Sangue Filipe Com Life Lead Muito Tranquilo Agora vai tomando A Bicaca Cada vez que o Gustavo Page Contesta esse mais 5 Eu só imagino Neguei cortou Toda vez que O Sangue Filipe Fica mais 5 O Gustavo Page Tá apertando Só tô ouvindo Sangue Filipe Meu Deus mano Esse moleque Olha só bom Vai ser no detalhe 30 segundos Bom fogo de arremesso Vamos ver 27 segundos Veio o Fatablan da loucura Veio a punição da voadora Faz agora o Polidense Vai tomando o grebe De leve 20 segundos Tá vivo Tá na capa Ih rapaz Vai ser no detalhe Acaba de ativar Mas meu amigo Abicanca Veio confirmando Bomber É eu não entendi É eu não entendi muito A jogada do Gustavo Page Ele viu que tinha uma Ativada Fez Forte pedra Porque Deus quis Deu certo Então Sangue Frio Tem nada a ver com isso A errada do Gustavo Page E ainda Opa Vai pra onde Eles são agora Sangue Frio Vamos ver agora Sangue Frio Vai tentando botar Essa Jad Pra trabalhar Tá precisando Azul D1 agora Fazendo aquele gameplay clássico Da Jad Bomber É o gameplay simples De confirmes leves E botões incríveis Que boneco Vai fazer agora O Pouly Finalização máxima Ali no combo Tenta O overhead Nada encontrado Com cima 3 Tem um round de vantagem Shadow Kick no neutro Porque Deus quis Tem um low Não confirmou Opa Segundo andar Novamente O Pouly Vá ótimo Faz o overhead Agora boa defesa Do Gustavo Toma o jump Sangue Frio Deixando tudo Igual aqui na final Lembrando que Sangue Frio Está pela winners Meu amigo E o Gustavinho Tá remando E tá tentando Um personagem bem diferente Do setplay dele Bomber É O Sangue Frio Gosta muito dessa Jad Ele gosta de Eu treinei Quando Certo Eu treinei Contra a Jade Cara Tá jogo O moleque Embaçado de Jade Também E assim O Gustavo Page Porra Deu certo A Cetron O KCD Mas Terminator Contra a Jade Tem uma grande diferença Acho que o Sangue Frio Olhou e falou assim Muito bom Mas te Não revira Botou a Jade Vai botar a jogada Lembrando que O Polivolt Dela Consegue deixar Ela menos 2 Em todas as situações Que ela finaliza O Polivolt Todas as strings Tem o Nitro Kick No final da string Que fica mais 3 Tem a pressão Tem o final do chute Se você não der o Floss Block Ele é mais 5 Se você der o Floss Block Ele fica menos 10 Para a missões garantidas Então a Jade Tá muito completa Nesse jogo Ela se arrisca bastante Mas é ótima Principalmente na variação Sinal Verde Da pressão Tá jogando bem Tá sabendo Como jogar contra a Jade Ele vem dando certo Tudo igual por enquanto 1x1 Tá com as HPs iguais Lembrando que O Top 8 precisa resetar Tomou ali O Sunplay de garra Não confirmou Agora Sangue Frio Tem o Manto Búrpura Vai fazer o jogo Tentou o Polivolt Não deu certo Era só ele defender Não foi o Infinity War Olha só Cara F4 3 Contestou o todo Muito bem jogado Menos 9 Não tem o que a Jade fazer Ela não tem Tá Conseguiu ali O Sunplay de garra E finalizando o Bolivolt Amplificado Ase D4 D1 Mais 3 Trabalhando agora Na pressão Muito simples Olha só Cara Sangue Frio Trazendo a Jade De respeito Sinceramente Primeira vez Que eu vejo a Jade Dele Bom Já é meio antiga Já Joga muito bem Com a personagem Gosta de testar Gosta de treinar E botando aí Final Tipo nada Tá pra jogo Tá pra jogo Vamos ver agora Aí ó Novamente Não lembrou Do manto Pôrpura Tua parede ali Basicamente Era with punch Esqueceu Também O Sangue Frio Está plus Tenta o Stagger Vem botões Agora Parte Do Gustavo Page Vem sofrendo no canto Mas tem recurso Nitro Kick Sem amplificar E saiu de graça Aí não pode Aí não dá Não tem como Trabalhando bem No Stagger Agora O Sangue Frio Bom Nessa match Tem o canto Agora o Sangue Frio Pode se passar Conseguiu ali O Sample de Tarra Amor Jogado Está plus Novamente Vem contra O Gustavo Page Momento de despertar Tenta abaitar ali Um block Dash grab É negado Pelo reflexo Do Sangue Frio Vem jogando muito bem A match Agora só está fazendo O inimigo sangrar Está nem aí Pula neutro No menos É isso Tem recurso Tem vida para isso E está na winners Então bem jogado Sangue Frio Fazendo 2x1 Tijad Bonequinho de bolso Mas de bolso Não tem nada Já foi falado Pelo Bomber E vem colocando o jogo E fazendo o gameplay certo A única coisa de bolso Aqui está sendo Gustavo Page No bolso do Sangue Frio Segundo No mesmo torneio Sangue Frio Mostrando para o que veio Parabéns Então Sangue Frio Muito bem jogado Fazendo 2x1 Entrando em Tornamente Point Aqui pela winners Vamos ver que o Gustavo Page Já pronto Eu acho que vai rolar Uma troca de personagem Porque ele está Travado Agora foi para o coração Das cartas O baralho do meu avô Tético Ele contém O incrível Kung Lao Não cortou nada não Cortou Eu juro Eu juro Fala de novo Só escutei baralho do meu avô O que você falou Baralho do meu avô Não contei nenhuma carta patética Ele contei O incrível Kung Lao Sacou ali no final do episódio Vamos lá E ativa essa carta Amadilha E vamos nessa Então 2x1 Manda o aço aí Vamos ver se o Kung Lao O Kunha Lao Faz o milagre O Kung Lao Começou a jogar no Shaolin Provavelmente era Cedro Lembrando que o manto púrpura Ele consegue Banir Esse chapéu Em volta Faz o If Banish Nitro Kick ali no neutro Não tem Perdão Gustavo Page Tá ficando difícil Pro Gustavo Page Essa match Tem que jogar mais ofensivo Tem que jogar mais Porque a última match Bomber E o Gustavo Page Vem jogando melhor Agora vem convertendo de leve Olha o dano maravilhoso 14 hits Tá parecendo um Marvel Rolê Vem convertendo maravilhosamente Bomber Vamos nessa Vai ficando difícil Tem ali os chutes Tá plus Tento back dash Tá no encontrado Tento stagger Mais 3 ali 2 É mais 3 Vai abusando ali Dos plus frames Que o personagem oferece Sabe disso ali Pussa em frio E vem abusando Viu Ih rapa Cadê o If Banish Não veio Não veio Ficou de graça Vamos ver agora Que o Gustavinho Apronta Trabalha no camuco Hum Papai Esse aí Veio como Eu tava olhando pro lado Olhou pro outro Tocou pra frente E o overhead Veio Vai ser convertido Situação muito boa Agora pro sangue Ó Vou cantar a bola Então o Page vai dar D3 Chapéu Vamos ver agora Ó Veio o telepante Veio o ganchão Da verdade Meu amigo Sangue frio Tá fazendo um tutorial Aqui na Pro League Vem jogando De leve A aula Começa A partir dos 21 Vamos ver Ó A professora Sai de um Shaolin Vamos ver agora Ih Jumping Vamos confirm Não tinha barra Ó 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 Tá com recurso Tá em setpoint Tá tranquilo Tá pela winner Tá em 20 Mas tomou outro D2 Pode converter agora Um round De pro Gustavo Page 1-2 Chapéu Spin Muito bem jogado Respira por aparelhos Mas E olha só Esse Gustavo Page Tá salvando Agora o matchpoint Tá jogando demais Vamos ver O que que ele apronta Consegue um grab Sangue frio Jogando o tournament point Bomber O matchpoint Tem um life lead D4 Nitro kick Que Deus Tem resposta de D1 Tem um arremesso Doando o canto Gustavo Page Agora não tem recursos Pode arriscar alguma coisa Dentro do low Nada encontrado Usou a interação Sem querer Perdeu um recurso Ali de defesa Vai ter que tomar O dano Caladinho Você mesmo É meu amigo Vou ter que tomar O dano Caladinho Agora Gustavo Page Vem tomando Agora o espaçamento Vai jogando Aquele jogo Do Neospace O joguinho Da covardia Vai ficar muito difícil Agora olha esse sangue frio Parece um caranguejo Vem jogando demais D4 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 Que gameplay maravilhoso Vem fazendo agora O chapeleta Vamos ver agora Vem trabalhando no stagger Vem de leve Gustavo Page Agora perde a paciência Começa o jump in Faz a canudada Maravilhosa O sangue frio Pode ser o campeão Da primeira etapa Mas ele acaba tomando Jump in Começa a fazer o B1 Começa mais um grebe Agora o Gustavo Page O lendário vai tentando Mitar Será que começa a fazer Uma interação mentirosa Consegue a conversão Mais um grebe Vamos ver o Gustavo Page Já começa a desenhar Começa a empinar A lambreta Olha só Meu amigo Que gameplay Incrível Golpe maravilhoso Do sangue frio E simples assim Ele é o campeão Da primeira etapa Bomber bem jogado Invicto Não perdeu nenhum set Foi ali 128 jogadores Não perdeu Uma partida E isso Diz muito sobre ele Com certeza Parabéns Então o sangue frio Invicto Primeiro campeão Da Pro League Meu Deus Tá rolando aí Tá rolando um chat Não tô escutando não Tá saindo aí Só um pouquinho É Escutei um pouquinho Parabéns então Code Blood Sangue frio Que pião da primeira etapa É isso pessoal Parabéns da primeira etapa É o seguinte Vamos encerrar a live então Queria agradecer a todo mundo Que assistiu A todos os subscribers Queria falar pra você Quer aprender Quer aprender a jogar A Pro League é pra isso A Pro League é um torneio Da comunidade Pra você Realmente começar No meio competitivo Pra você aprender E realmente é uma festa A gente tem A gente teve Muitos jogadores novos Na primeira etapa Eu espero vocês Jogando a segunda etapa Aprendendo com a gente Fazendo o Mortal Kombat 11 Crescer E mais importante de tudo Queria agradecer ao Bomber Aqui pela narração Maravilhosa de hoje Muito obrigado Pra quem não sabe O Bomber é um membro Do Kombat Club também E lembrando também Que essa Pro League Vai ser É uma festa mesmo Então a gente vai ter Ítalo Preto também A gente vai ter O Speed Camerex Vai ser todo mundo Vai ser aquele Aquele Machixe O Bomber no meio Vai ter o Speed Não é isso? Vai ter o Speed não Não tem nada de Machixe não Isso aí E claro Vai ter mais Do Buyu Vai ter mais do Bomber Vai ter mais de muita gente Com certeza Todo mundo vai misturar E é o seguinte pessoal Façam a inscrição Agradecer a todo mundo Vou deixar o Bomber agora Com as considerações finais E parabéns ao Sangue Frio Bomber É cara Pelo menos o Sangue Frio Jogo muito bem Invicto Entre 120 Sai aí Por cima Literalmente Com mais pontos Naquela etapa Segunda etapa Tem aí Galera Espero muito Que todos vocês Se inscrevam Todos vocês Façam uma tirinha Todos vocês Apoiam a própria unidade Vamos fazer isso rolar É dólar É dinheiro A parada tá rolando Espero que vocês tenham gostado Muito do que Rolou aqui Espero ter sido tão legal Pra mim Narrar Como foi pra vocês Assistirem Teve hype Espero que vocês tenham gostado Da nossa transmissão Tanto da minha narração Ou a narração do Boi E é muito Muito gratificante Estar de volta Opa Aí sim Bomber Teremos mais Pessoal Então muito obrigado Todo mundo Vou me despedir aqui Da live Vou deixar vocês aí Com a bracket Muito obrigado Lembrando que semana que vem Tem mais É isso Um abraço Tchau Tchau Tchau